Fala aí gente, eu sou Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui falarei para vocês sobre paganismo eslavo. Em especial, como vocês já devem saber, existem cinco tipos de paganismo. O paganismo greco-romano, o paganismo celta, o paganismo nórdico, o paganismo eslavo e o paganismo germânico. Eu já falei aqui sobre paganismo nórdico, porém eu não toquei ainda no assunto de paganismo eslavo. Então eu vou falar nesse vídeo aqui porque, tipo, essa em especial é a religião que eu... Como eu não tenho certeza que vocês sabem, tipo, eu até já falei aqui antes no canal, mas o paganismo eslavo é a religião que eu sigo. Sim, eu sou um pagão eslavo. Não, não se ofendam aí para quem não sabia, tipo, não, eu não sou cristão, eu não sou ateu, eu não sou essas coisas assim. E nem pagão nórdico. Sim, eu sigo os deuses eslavos. Então, tipo, esse vídeo, na verdade, eu tô falando da minha própria religião, o que acho que facilitará muito para as explicações e coisas assim. Bom, a primeira coisa que temos que entender do paganismo eslavo é que ele é formado por três deuses principais, que são Svarog, Veles e Estribog. Esses são os deuses mesmo, assim, tipo. E existem outros deuses menores, subdeuses ou semideuses, como eu preferiria chamar. E tem os outros menores. Tem um outro deus que, se vocês forem pesquisar sobre paganismo e mitologia eslava, vocês provavelmente encontrarão, falarão que é até mais importante que esses deuses aí que eu falei, que é Perum. Porém, Perum não é tão importante para todos os eslavos, assim. Porque, na verdade, ele é uma representação do paganismo nórdico, dentro do paganismo eslavo. É tipo isso. Como sem saber, a Rússia é um território nórdico que foi anexado pelos eslavos. E os nórdicos também tiveram sua influência no norte da Polônia, os povos bálticos também foram incorporados por eslavos, posteriormente, coisa assim. Então, tipo, nesses locais, Perum se tornou uma divindade importante, porque ele representa o paganismo nórdico dentro do paganismo eslavo. Mas a sua importância não é tão grande em todas as vertentes do paganismo eslavo, principalmente nas vertentes dos eslavos do sul, assim, tipo, Eslovênia, Sérvia, Croácia, Bulgária, até Ucrânia, assim. Perum não é visto como uma divindade tão grande nesses locais quanto em outros. Os três deuses, como eu falei já, e vou repetir várias vezes sobre eles, tem Svarog, que é o deus pai, deus ferreiro, deus do fogo, o deus que forjou o nosso mundo, deus do sol, da justiça e de coisas assim. Temos Vélez, que em algumas vertentes do paganismo eslavo pode ser visto como uma deusa e não um deus. Não sei muito como funcionam os gêneros dos deuses, então, tipo, prefiro não discutir se é homem ou se é mulher ou coisa assim. Mas ele é, mas essa é a divinidade da natureza, é o deus da natureza, assim, da água, da terra, da vida. Sua imagem é uma criatura com cabelos de lã, chifre de ovelha, encaracolado, assim, um rosto alegre e uma cauda de serpente ou de peixe. E temos Stribog, que é o deus do vento, da morte, do gelo e do além. Este deus, assim, apesar de ser um, tipo, deus da morte, coisa assim, o deus que carrega as almas, ele não é necessariamente um deus ruim, como em outras mitologias, deuses que assumem papéis similares são. E esses são os três deuses principais, assim, que constituem o que os eslavos chamam de Triglave, ou Triglau, que são as três cabeças da montanha mais alta. Triglave, na verdade, assim como a representação desses três deuses, é a representação do Olimpo-eslavo. Sim, ao contrário dos nórdicos, os eslavos não têm uma árvore da vida, mas uma montanha do mundo, onde existem vários níveis, no topo dele há três cabeças, há três picos, cada da pico representa um deus desses. Essa montanha realmente existe na Eslovênia, que deve ser a terra santa dos eslavos, lá. E é uma representação clara dessa mitologia, as três cabeças. Por sinal, a ideia de Trindade, do paganismo e mitologia eslava, é algo comum, a ideia de Trindade. Então, tipo, tem muitas coisas com três, por exemplo, os dragões eslavos. Isso é uma coisa interessante falar. Cada um desses deuses principais, teoricamente, tem seu dragão. O dragão de Svaraga, Svarog, é Esmei, que é um dragão de fogo. Um dragão bom e um dragão justo que veio para julgar nosso mundo e trazer paz e prosperidade. Originalmente, tipo, ele tinha três cabeças, mas Svarog aparentemente cortou duas delas para ele poder ser mais sábio e ter menos confusões. O dragão de Veles, se eu não me engano, chama Tuguera. Eu não sei muito sobre esse dragão na mitologia, assim, o que ele significa direito, para explicar para vocês, apesar de ser a minha religião em si. E o dragão de Stribog, chama Gorinich, que esse é um dragão que permaneceu com essas três cabeças e ele traz devastação. E pela devastação que ele traz, ele foi jogado, ele foi afastado para Rússia, para as terras geladas, para ele só causar mal aos não-eslavos, assim, aos povos inimigos dos eslavos, que no caso, naquela época, eram os nórdicos. Então, ele foi jogado na Rússia para trazer caos. Gorinich representa um dragão ganancioso, sedento de sangue e de poder, e que sua grande fraqueza é a briga entre suas três cabeças. Nem precisa falar que isso afeta a Rússia até hoje, né? Acho que não precisa nem ser muito crente para acreditar nisso. Só ver como está a situação lá. Aí tem os semideuses lá. Tem Svarovitch, que é um espírito do fogo, assim, filho de Svarog. Tem a deusa Alada, tem Dajbog. Nossa, tem muitos deuses. Eu não decorei todos ainda. E se eu começar a falar sobre os que eu decorei, já vou deixar vocês confusos. Então, acho que já tem uns exemplos bons aí. E, como eu falei, esses deuses, os deuses principais são os Svarog, que é o deus do fogo. E, normalmente, os rituais para cultuar Svarog envolvem piras e fogueiras. O normal é isso. Para se cultuar Vélez, os rituais normalmente envolvem água e vegetação. E, para se cultuar Svarog, há rituais muito simples que envolvem apenas o vento e bandeiras, tecidos, para saber a direção dele. E há rituais funerários também. Para cultuar Perun, geralmente são rituais de batalha, porque os eslavos viam os nórdicos como apenas pessoas sedentas por lutas. Apesar dos eslavos serem melhores guerreiros que os nórdicos, ou mesmo que sejam um pouco piores até, eram mais numerosos e tinham a vantagem de estar no continente, coisa assim, os nórdicos ainda eram mais vistos como guerreiros. Como saqueadores, principalmente, não tanto como conquistadores, assim. E aí tinham essa visão. Todos os solstícios são comemorados na mitologia eslava. Dentro do paganismo eslavo, todos os solstícios são comemorados. São dados importantes, porque eles representam algum dos deuses. O solstício de verão, se eu não me engano, representa Stribog. O de primavera representa Vélez e o outro representa... não, de verão representa Svarog, né? Falei merda já. O de primavera representa Vélez e o de inverno representa Stribog. E o de outono eu não sei exatamente o que representa. Alguns dizem que é para Perun, já que Perun é uma outra divindade importante e precisa de um solstício também. Só que na mitologia eslava clássica, sem a Perun, eu não sei exatamente o que significa. O símbolo de Svarog é essa dupla suástica que vocês estão vendo aí. O símbolo de Vélez é esse e o de Stribog é a suástica mesmo. Tanto dizem que Hitler utilizou a suástica porque ele queria ameaçar os eslavos de morte, já que Stribog é o deus da morte. Por isso que ele usou a suástica como símbolo. Ele tentou exterminar vários povos eslavos e no final foi exterminado por eles, né? Por eles e pelos nórdicos convertidos ali da Rússia. Mas é sério, tipo, esse aparentemente foi o motivo pelo qual ele escolheu a suástica como símbolo. Porém, acho que o que ele não sabia é que Stribog é um deus bom. Não é porque ele é deus da morte que ele é necessariamente alguma coisa ruim. Então, tipo, foi um desperdício de um símbolo bom para coisas ruins. Isso daí. Além das adorações desses deuses, o paganismo eslavo prega, tipo, coisas como união entre semelhantes, respeito às origens e tradições. Além, é lógico, das coisas que todo tipo de paganismo prega, né? Porém, o paganismo eslavo, tipo, sei lá, além disso, ele tem um caráter meio... ele parece ser menos institucionalizado que os demais tipos de paganismo, assim. Porque, tipo, o paganismo celto é um pouco mais institucionalizado que os demais. Eu ainda vou falar no vídeo do paganismo celto. O paganismo nórdico tem seus templos e seus videntes cegos e coisa assim. Seus sacerdotes videntes cegos. Tem templos do paganismo eslavo, mas são muito mais raros do que do paganismo nórdico, que já não são muitos. Portanto, ele é uma fé muito mais individualizada. E os locais de culto do paganismo eslavo podem não ter sacerdote algum nos rituais. Pode ser só uma praça com, tipo, ícones dos deuses e locais para reverenciá-los. Sem precisar ter ninguém lá. Ou até os eslavos montavam pequenos altares dentro de seus quintais, assim. É importante, contato com a natureza, mitologia eslava é algo importante, tá? E aí, tipo, cultuavam no próprio quintal. Então, tipo, é uma coisa extremamente individualizada esse tipo de paganismo. Além disso, temos as criaturas, assim, que não são só os deuses e nós humanos. E tem criaturas da florestas, como lexis, que são árvores, meio que homem-árvores, coisas assim. Existem outros tipos de criaturas, de duendes e coisas assim. Não são tão reverenciadas, porque a reverência deve ser mais aos deuses, mas tipo, devem ser respeitadas. Tipo, os celtas reverenciam essas outras criaturas que não são deuses. Nós, eslavos, apenas respeitamos, não reverenciamos. Tem os dragões, tem outros tipos de criaturas também. É um universo muito amplo de criaturas e de criaturas bizarras, assim. Tipo, se eu tentar explicar o que é cada uma, vocês vão ficar confusos. A verdade é essa. E agora você está perguntando, já que eu falei tudo isso, ele fala, mas você acredita mesmo nisso? É só uma religião, tipo, a igreja católica, como para a maioria das pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a real. Eu passei a acreditar nisso porque, sinceramente, eu achei interessante e condizente comigo. Mas assim, né? Eu sempre tive um dom espiritual muito forte, tanto que vocês vêm falando, vocês vêm vendo que eu mostro, ó, os espíritos estão por aqui. É porque estão mesmo. Cara, eu consigo de vez em quando, às vezes, ver ou ouvir algum espírito. É muito raro, mas eu sei que eles existem, porque eu já testemunhei eles. E eu acredito no paganismo eslavo em especial, porque eu já vi Esvarog na minha frente, em meio a dois momentos de extrema claridade do sol. Em um momento que o sol ficou menos claro, eu consegui ver ele com sua longa barba e cabelo, sua roupa branca bordada de vermelho e sua espada. Sim, ele existe. Lógico, por ser pagão, eu acredito que todos os outros deuses existam também, não só os que eu siga. Mas, tipo, ele eu tenho certeza que existe, porque eu testemunhei na minha frente e eu já ouvi falar. Lógico, foram ocasiões muito raras e muito bizarras. E eu, sinceramente, tenho medo quando eu tenho alguma coisa assim e acabo vendo alguma coisa a mais. Mas, tipo, sim, eu acredito. E sim, eu sigo. E acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido ou compreendido. Talvez no futuro eu ainda vire... Que sacerdote é bizarro? A ideia de sacerdote da religião eslava é bizarro, porque é uma religião tão individualista e tão descentralizada que soa muito bizarro a ideia de tentar ser sacerdote dela. Mas eu planejo ainda criar um culto aos deuses eslavos e quem mais quiser seguir. No futuro, quem sabe a gente crie um local, um grupo, assim, pra isso. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Falou! Música 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 Música